E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vamos aqui para mais uma dica aí, mais um recurso aí que eu vou mostrar para vocês do Pro Evolution Soccer 2013, tá? Um recurso muito legal que você pode estar usando aí no seu estilo de jogo, tá? Esse recurso se chama barra de explosão, é, você vai fazer seu atacante correr um pouquinho mais rápido ou ativar a corrida dele um pouquinho antes da jogada pré-definida. Bom, o que você vai usar nesse controle é apenas o R3, tá? Novamente aí o R3 é muito usado nessa versão do game de futebol, que é o PS 2013, tá? Você vai apertá-lo, ou seja, você vai clicar nele e já direcionar ele para frente, tá? Para onde você está atacando. Bom, vou lá demonstrar para vocês, soltar a bola. Viu? Ó, olha lá. Você viu a barra de energia ou barra de força em cima do jogador? Novamente eu vou mostrar para vocês. ó, olha lá. Ó, ele corre mais rápido, ó. Tá certo que aqui estava impedido, mas você viu como é que é? Você ativa a corrida de mil antes, tá? Eu aconselho não usar muito esse recurso, porque o jogador cansa. Vamos lá de novo, vou tentar mostrar de novo aí para vocês, mais uma vez. Lá no meio, ó o Messi. Correu, viu? É bem fácil, você vai apertar seu R3 e direcioná-lo para qualquer atacante seu. Você pode pôr na diagonal, pôr para cima, de novo. Ó o Messi. Olha lá, já saiu na corrida. Muito bom. Essa ferramenta aqui no PES, tá? Beleza? Se você, se esse vídeo te ajudou aí, se você achou legal, dê um curtir aí no canal, galera. Não custa nada vocês ajudam aí o PES e Arte, tá? Beleza? Se inscrevam aí, que você vai ficar informado de todos os vídeos que nós postarmos. Essa dica foi rapidinha aí. Comando R3 barra de explosão. Beleza, galera? Não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, porque aqui, PES e Arte. Falou! Tchau! 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 Tchau!